O Daniel tem uma empresa de decoração de eventos e já tem três festas de aniversário para o fim de semana. Dois para novos clientes, que é uma festa mais intimista, que vai ser na própria residência, e uma delas é um cliente que era antigo, que retomou essa mesma data para um evento um pouco maior. Uma das festas é do filho da Mariane, que tinha planejado um evento bem grande, mas a flexibilização saiu quando ela tinha optado por um menor. E aí como eu já estava muito em cima, não ia dar tempo mais de contratar, eu já havia pago a festa para 10, nós vamos ficar em casa. Mas eu acho que tem que voltar sim, tem que voltar aos poucos mesmo. Com o anúncio da retomada dos eventos sociais, agora a dificuldade é achar espaço para a realização das festas. Até agora o que se sabe é que os eventos em Goiânia poderão ter até 150 pessoas com ocupação de 50% do espaço. Uma nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde vai ser divulgada e depois reavaliada após duas semanas para verificar se essa flexibilização continua. A Juliana Moura é cerimonialista, está otimista com a retomada do mercado. Nós já estávamos tentando há muitos meses que a gente tivesse uma liberação para eventos menores e vários protocolos já estavam sendo estudados para que isso acontecesse mais rápido. Ela conta que teve noiva que reagendou o casamento por mais de uma vez e a maioria deixou para o ano que vem. Ela organiza agora um casamento para dezembro. O desafio com as novas regras é grande para evitar o contato numa festa que todo mundo se abraça e quer dançar. Mas ela acredita que será possível adaptar para que o mercado de eventos não pare. Vai ser um desafio porque festa é alegria, né? E nós gostamos muito de abraço. Então esse já é um item que ele vai ser excluído dos eventos, né? Então assim, é adaptar. A noiva que vai se casar em dezembro é a Fernanda. Depois de dois adiamentos, está feliz com a realização do sonho de se casar com uma bela cerimônia, mesmo com novas regras. Nós vamos tomar todas as medidas necessárias e adaptar nosso evento mediante as orientações. Porque o que a gente mais quer é que todos os nossos convidados se sintam bem e que seja um dia muito feliz.